Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre 4 erros que fazem você perder muuuito dinheiro no seu negócio. Nesse vídeo eu quero falar com você. Você que tá começando a empreender do zero, mas não tá muito ligado nos vacilos que não podem ser cometidos. Mas acaba cometendo. Então vem comigo que você vai entender um pouco melhor do que eu tô falando. Bom, pra começar, o dinheiro que a sua empresa fatura não é todo seu. É muito comum e até normal que a pessoa ao ver dinheiro entrando, queira comprar tudo que desejava, mas é claro que pra alguém que tá começando a montar seu próprio negócio, essa não seria uma boa escolha. E afinal, o dinheiro que a empresa ganha tem que ser muito bem administrado e investido nela mesma. Basicamente a empresa serve como uma planta, que precisa ser regada pra poder permanecer viva. É claro que eu não tô falando que é errado realizar alguns desejos, mas garanto que será muito recompensador investir primeiro na empresa agora, pra depois você colher belos frutos. Ou isso, ou você vai viver sempre no vermelho. É necessário que você separe um salário que você deseja do dinheiro que cai na sua empresa. Aprender a administrar as coisas corretamente. O erro número dois é achar que dominar as habilidades na sua área é o suficiente e vai te fazer ganhar rios de dinheiro. Bom, eu sinto lhe informar, mas isso é só um passo de toda jornada que você tem que percorrer. Se você não estudar sobre administração, finanças e vendas, possivelmente você vai perder clientes por não entender as necessidades, detectar problemas, entender sobre o mercado, sobre o seu público e suas necessidades de forma lucrativa. Ou seja, não importa a desculpa que você possa criar, porque isso é o que vai manter a sua empresa em pé. Entendeu? Entenda que vendas não é um dom. Por isso estamos abordando esse tema e também falaremos em outros vídeos. Erro número três. Muitos acham que já sabem de tudo. Bom, seja humilde. Comunicação e administração, existe que você entenda as pessoas. E pra entender, você tem que ouvir. Entenda que a tecnologia evolui muito rápido e, obviamente, surgem novas mídias. Novos formatos, novas perspectivas e direcionamentos. É só você comparar o que temos hoje, que não existia há 10 anos atrás, por exemplo. Hoje já estamos muito focados em mídias digitais. Mas e amanhã? Quais serão as novas mídias de comunicação? Então a dica é, mantenha sempre o botão F5, sempre pressionado pra poder se atualizar. A quarta dica é, não prometa o universo. Um dos grandes erros de quem trabalha em serviços é prometer o infinito e mais alguma coisa. Seja realista, faça o que está dentro do seu alcance. Nunca perca o prazo. Isso é um grande diferencial competitivo pra qualquer um. A maior parte das pessoas que trabalham em serviços perde o prazo. E são conhecidos por ser o tal do eiro, pedreiro, marceneiro, carpinteiro. Gente, eu não estou sendo preconceituoso. Eu estou falando uma coisa que, possivelmente, você já passou. E pra fechar, uma única dica que sintetiza tudo que eu estou falando aqui é, nunca perca o prazo. Se você fizer isso e entregar um trabalho de alta qualidade, eu tenho certeza que você vai ser extremamente bem sucedido. Então, espero ter ajudado vocês. Espero que também tenha sido interessante esse vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Tudo que vocês tiverem dúvidas, se você tem curiosidade de mais algum conteúdo, comente aí que provavelmente a gente vai abordar. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima dica.